Hoje o nosso tema é um tema que vem sendo discutido durante séculos, dentro e fora dos círculos acadêmicos. É um tema muito polêmico, só que hoje eu me propus de maneira bem objetiva e, por que não dizer, didática e em 3D, figuradamente falando, mostrar para você por que, na verdade, a hipótese do Jesus histórico é uma hipótese infundável, implausível. É uma hipótese que, na verdade, supera em si mesma os seus próprios critérios metodológicos e mostra uma contradição quanto ao papel de reconstituição ou reconstrução desta figura chamada Jesus. Você fica comigo, deixa o seu like, compartilhe, porque é muito importante para mim a tua participação e cooperação. Deixando o teu like, você ajuda a levar este conteúdo. Eu tenho ensinado, durante esses períodos que eu tenho trabalhado aqui no YouTube, e bem como no meu livro, Como Surgiu Jesus, que a pesquisa dita do Jesus histórico, ela não é uma pesquisa para buscar a comprovação da existência de Jesus. A hipótese que se constituiu que não é uma hipótese, eu não a vejo como uma hipótese. Eu a vejo como uma reafirmação ideológica, imaginativa da modernidade, para dar uma resposta aos dogmas da igreja sobre o Jesus das narrativas bíblicas que se constituiu em um Jesus da fé. Mas, admitindo, então, que a pesquisa do Jesus histórico tem por objetivo, aprioristicamente, reconstruir a figura de uma personagem que só tem o seu retrato nos evangelhos em mais nenhum outro lugar. Quais os métodos que deveriam ter sido adotados pelos pesquisadores para dar a legitimidade de que o Jesus por trás dos evangelhos é o tal Jesus de Nazaré, um homem simples, camponês, analfabeto, que muito mal sabia escrever, mas que, de alguma forma, tinha um QI muito elevado. Porque mesmo esse retrato que é desenhado desse cara, Jesus de Nazaré, ele é perceptível na única fonte existente sobre si mesmo, ou seja, os evangelhos. Ainda São Tomé ou mesmo Marcos. Por quê? Porque ele é um homem que consegue não só absorver, mas guardar uma filosofia cínica, ou, em alguns momentos, um escatologismo enuquista, como nenhum outro ser humano do planeta. Uma outra questão é que tudo que nós temos sobre este Jesus foi escrito exclusivamente a partir de 70. Mesmo os defensores da historicidade desse Jesus têm que admitir que o que nós temos foi escrito depois de 70, e há um vaticínio ex-eventos e uma retroprojeção criada para tentar enquadrar este Jesus dentro de alguns fatos históricos reais, como, por exemplo, a invasão de Tito em Jerusalém e outros fatos políticos e sociais que aconteceram. Os mesmos defensores do Jesus histórico reconhecem isso, inclusive aqui no Brasil, o ilustríssimo doutor André Cevitaresi, pois, apesar de admitir que o evangelho de Marcos, o evangelho posterior escrito, que é a fonte que temos ali nos idos de 70 ou pouco mais, ele, por si, já é resultado de um evangelho que já circulava, segundo o doutor André Cevitaresi, entre outros acadêmicos, antes mesmo da composição deste evangelho completo, e que não traz em si retratos plausíveis sobre este próprio Jesus. Ele já é uma construção teológica distorcida de camadas ou faces deste Jesus. Vai pegando aí, hein? Então, segundo os adeptos do Jesus de Nazaré, o evangelho de Marcos, possivelmente, foi escrito em metade da década de 70, aproximadamente, ou pode-se dizer na segunda década de 70, mediando ali, possivelmente, 50 ou 60. Só que não existe nenhum indício, não há nenhum documento, é zero, nenhum, 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 nenhum documento sobre isso. E a única justificativa que tentaram e buscam ainda sustentar, e aqui no Brasil, o doutor André Cevitaresi preparou um discípulo, chamado Laíra Amaro, para dar legitimidade às suas teorias, às suas hipóteses sobre Jesus, defendendo uma tal fonte que, algo que, tanto quanto Jesus histórico, é o absurdo do absurdo do absurdo. Porque, veja, numa época em que comunidades não letradas, ágrafas, com certeza, não tinham condições de proclamar, de escrever sobre o assunto, quem, possivelmente, escrevesse sobre Jesus, escreveria com uma habilidade incrível, e não seria alguém de uma classe campesina, e sim aristocrata, da elite da erudição, ou da elite política romana. Portanto, o que a gente admite é que, quem escreveu de Jesus antes de 70, jamais perderia esses escritos. Esses extratos, mnemônicos ou não, que foram querendo ou não, escritos em papiros ou linhos, seja lá como for, seriam preservados por esta comunidade, e serviriam de cópia, de cópia, de cópia. Mas a verdade é que nós não temos nada. Portanto, a fonte que, a hipótese que, ela é infundável, do ponto de vista que, ou eu admito que o evangelho de Marcos é a exata, veja, exata memória daquilo que os supostos discípulos de Jesus tenham vivenciado e recordado, ou eu terei que admitir que o evangelho de Marcos é o evangelho primário de Marcos, e não existe nada antes disso, e que, portanto, também não retrata memória, biografia ou história. Feito, então, estas considerações, admitimos o segundo panorama do Jesus histórico, a partir da sua própria metodologia, que é a seletividade das fontes. Bem, o Jesus histórico não é extraído, hoje, como hipótese de reconstrução dos evangelhos. Ou seja, os únicos evangelhos que temos, sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas, já não são mais fontes originárias sobre este Jesus, e que, portanto, é preciso saber como encontrar este cara por trás destes evangelhos, que, segundo os mesmos defensores do Jesus histórico, são meras teologias, reconstruções, mas não são reconstruções comunitárias, não são reconstruções de grupos, analfabetos, ágrafos, de pessoas de baixa renda. Peraí, são construções de elites. Seriam os judeus os escritores? Bem, seriam os gregos escritores? Seriam gregos e judeus escritores? Afinal, como alguém poderia ter escrito algo em um gênero narrativo próprio, que não são biografias, nem memórias, tão pouco histórias, e, de alguma forma, produzido? Retrato tão distintos de Jesus, nos próprios sinópticos. E não apenas os sinópticos nos dão retratos distintos desse suposto Jesus de Nazaré, que eles denominam histórico, mas a própria pesquisa do Jesus histórico em si, com a sua antropologia cultural da Palestina, a sua sociologia, a sua fenomenologia da própria religião palestínica, envolvendo os desenvolvimentos do cristianismo, portanto, a própria hipótese do Jesus histórico, ela demonstra uma fragilidade quanto hipótese, se se pode admitir como hipótese, porque ela não consegue trazer um retrato de Jesus. Não há uma reconstrução plausível, verossímil, admitida, e nem há um consenso na academia da reconstrução de Jesus. O consenso que há é de sua existência. Mas calma ali, peraí. A existência desse cara é um apriorismo. O que significa dizer é que a existência do Jesus histórico, ela é admitida a priori. Ou seja, a pesquisa do Jesus histórico nunca admitiu que a probabilidade dele não ter existido, e já iniciou essa investida com a afirmação de que ela existiu. Portanto, esta afirmação, ela não veio, observe, por um processo de dados, de investigação ou qualquer outra metodologia aplicada para, pelo menos, vislumbrar. É possível que ele tenha existido? Não. Tanto quantos que acreditam no Jesus da fé admitem que ele existiu tal como os evangelhos afirmam. Portanto, um homem que nasceu de uma virgem, um homem que andou sobre águas, um homem que fez milagres, que ressuscitou mortos, ressuscitou dos mortos, assim como este Jesus foi recepcionado tal como os evangelhos descrevem, a hipótese do Jesus histórico é uma afirmação da existência de um camponês por trás de toda esta construção, mas não conseguem trazer absolutamente qualquer dados probabilísticos, mínimas evidências de que, possivelmente, este Jesus que eles tentam reconstruir possa ser caracterizado desta mesma forma. Legenda Adriana Zanotto